Olá, este é mais um episódio da série A Ciência Responde. E eu sou Maria Elisa Piemonte, coordenadora da Rede Amparo, professora da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos continuar falando sobre o tema escolhido como assunto do mês na nossa campanha Pessoa com Parkinson que escolhe, que foi o congelamento, especificamente o congelamento dos passos. E hoje eu selecionei um artigo feito por pesquisadores da Universidade da Coreia, publicados numa conceituada revista na área da saúde, que investigou a relação entre a redução do olfato e o surgimento desses episódios de congelamento de passos em pessoas com Parkinson. Então, para isso, eles recrutaram 108 pessoas com Parkinson que ainda não tinham começado o tratamento para a doença, ainda não tinham começado o tratamento com levotopa, então pessoas recentes agnosticadas. Dessas pessoas, 29 tinham redução de olfato, identificada por um teste apropriado, e 79 não tinham nenhuma alteração do olfato. Outro ponto importante para estudos desse tipo é que, no momento inicial do estudo, tanto as pessoas do grupo que tinham alteração de olfato como do grupo que não tinham, tinham a mesma pontuação em escalas que investigam as alterações motoras e não motoras da doença de Parkinson, como também escalas, testes, que avaliam a condição cognitiva dessas pessoas. Eles também tinham o mesmo tempo de duração dos sintomas da doença, então ambos os grupos eram comparáveis. A única diferença entre eles é que o grupo que tinha alteração do olfato era um pouquinho mais velho do que o outro grupo, mas isso foi corrigido, então, na análise dos dados. Pois bem, eles acompanharam essas 108 pessoas por um período de um ano, na verdade, mais do que um ano. Em média, o acompanhamento foi de 36 meses, um ano e meio, mais ou menos. Pois bem, então eles acompanharam essas pessoas e eles, então, tentaram identificar quais as diferenças que foram surgindo nesses dois grupos durante esse período de seguimento do estudo. Bom, um dos pontos interessantes, embora não seja o foco principal do trabalho, é que o grupo que não tinha alteração do olfato, eles tiveram uma resposta melhor ao tratamento medicamentoso. Como que nós sabemos disso? A gente espera, então, a gente tinha uma pontuação no início do estudo, naquelas escalas que eu comentei com vocês, que avaliam, então, as alterações da doença de Parkinson, e a gente espera que depois do início do tratamento com a levotopa, essas alterações melhorem e a pontuação, então, se reduza, porque essa pontuação, quanto menor, melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Então, nos dois grupos, depois do início do tratamento, houve uma melhora das alterações motoras e não motoras da doença de Parkinson, que levou, então, a uma redução, então, na pontuação nessa escala, mas essa redução, ela foi mais acentuada para os grupos que não tinham alteração do olfato, mostrando, então, que eles tiveram uma melhor resposta ao tratamento com a levotopa. Bom, mas como eu falei, o foco principal do estudo era, então, buscar relações entre essa alteração do olfato e o surgimento desses episódios de congelamento dos passos. E, de fato, eles encontraram que as pessoas que tinham essa alteração do olfato ficaram mais propensas a desenvolverem episódios de congelamento dos passos, ou seja, havia um maior risco de desenvolver esses episódios de congelamento dos passos nessas pessoas que tinham uma redução do olfato. As causas para isso não são bem conhecidas. Podem ser que o olfato e os centros reguladores, então, dessa fluência dos passos que a gente já conversou, sejam compartilhados, como também os próprios autores levantam a possibilidade, a gente já tem alguns estudos anteriores mostrando que essa alteração do olfato está relacionada com alterações cognitivas também mais graves e a gente já falou que essas alterações cognitivas também estão associadas a esses episódios de congelamento, há um maior risco de apresentar esses episódios de congelamento. Então, pode ser que haja uma relação entre esses três alterações, o olfato, as alterações cognitivas e o congelamento dos passos. Embora nesse estudo em particular, a gente já falou que no início do estudo não havia diferença entre a capacidade cognitiva das pessoas que tinham alteração de olfato e que não tinham alteração de olfato. Então, os autores, eles finalizam, então, o artigo alertando para esse aspecto, que as pessoas que têm alteração do olfato no momento do diagnóstico devem, então, prestar mais atenção, devem se preocupar em aderir tratamentos preventivos para evitar, então, esse risco aumentado de desenvolver esses episódios de congelamento dos passos. Então, atenção, vamos ficar atentos, então, às pessoas que têm essa redução do olfato, não são todas as pessoas com Parkinson, mas esse subgrupo de pessoas que têm alteração do olfato, então, ficar atentas para esse risco aumentado de desenvolver, então, episódios de congelamento dos passos. Muito obrigada!